Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina Novas Tendências em Gestão do curso de Tecnologia em Gestão Pública. No vídeo anterior, nós discutimos um pouco sobre os elementos históricos da gestão das organizações e também do próprio conceito de organização. Naquele momento, nós destacamos alguns marcos históricos, como eles sustentam o que são as organizações hoje, como são os modelos de gestão, e eu defendi que o conceito de organização nesse período, desde os primórdios até hoje, ele ainda permanece. E eu digo isso para sustentar o argumento de que muito em termos de conceitos em gestão, são conceitos milenares. São conceitos que existem desde que a sociedade se conhece como sociedade. Então, quando se fala em novas tendências de gestão, o que eu observo, e o material que eu apresento para vocês no curso, ele tem vários argumentos para sustentar isso, é de que nós estamos mudando muito a nossa forma de fazer as coisas, mas muitos conceitos ainda permanecem. Mas eu vou destacar aqui, nesse momento, o que está acontecendo na nossa história recente, o que vem acontecendo hoje, para a gente tentar, assim, de uma maneira bastante consciente, tentar visualizar qual a tendência para a lógica das organizações, sobre o que passam a ser as organizações e como geri-las. A primeira grande questão, que é atual, que é recente e bastante atual, é o conceito de globalização. Ele tem efeitos na sociedade como um todo, e bastante profundos. Então, qual que é a lógica da globalização? A globalização se sustenta na ideia de que, por mais que países, estados, tenham as suas fronteiras geográficas estabelecidas, muito do comportamento da sociedade, muito dos negócios que são realizados, eles ultrapassam fronteiras. Ou seja, existe uma interligação muito grande na comunidade global como um todo, de forma que nós, os países dependem um do outro. Porque, exatamente por causa disso, a ligação se tornou-se muito profunda. Ou seja, isso tem efeitos bastante positivos, como também tem efeitos negativos. Então, os efeitos negativos, recentemente, nós temos percebido que crise que ocorre em um país afeta todo o entorno dele, e dependendo, afeta o mundo inteiro de alguma forma. Então, quando nós estamos pensando no nosso dia a dia, se nós formos ter um pensamento globalizado, nós temos a consciência de que uma nova lei nos Estados Unidos, uma nova legislação na Europa, pode afetar o nosso dia a dia aqui, enquanto brasileiros. Esse é o conceito básico de globalização. Basicamente, se coloca que não existem mais fronteiras. As fronteiras geográficas, elas não conseguem impedir todas as influências que podem vir de outras regiões, enfim. E isso tem impacto no quê? Na forma que as organizações atuam, nos modelos de emprego, e assim, na sociedade como um todo. Vamos a alguns exemplos. A globalização, ela permitiu, um dos aspectos da globalização, ela permitiu que surgissem blocos econômicos, por exemplo. Às vezes nós podemos dizer que ela permitiu, outros podemos dizer que ela obrigou. O que é um bloco econômico? É um grupo de países que se reúne para tentar, em certos níveis, derrubar barreiras que existiam entre os países. Por exemplo, a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, em que se tenta praticar políticas semelhantes em termos de tributação, em termos de regras de imigração, enfim. São países que se reúnem para que dentro daquele bloco comecem a ter políticas conjuntas das mais diversas possíveis. Isso foi uma consequência da globalização. Mas ela tem efeitos gigantescos. Quando eu falo hoje de internet, da forma que a informação circula, toda essa tecnologia em si, ela potencializa os efeitos da globalização. Então hoje a informação é online. Eu lembro que a globalização é um fenômeno que se identificou há pelo menos umas três décadas atrás. Mas eu lembro muito bem de vários aspectos que nos colocam frente a frente como a consequência da globalização. Uma delas, acho que muitos de vocês podem se lembrar, o 11 de setembro. Muitos de nós vimos parte daqueles acontecimentos de maneira ao vivo. Ou seja, o mundo inteiro estava vendo o que estava acontecendo. Então a globalização faz com que o mundo inteiro haja um alto grau de dependência entre os países. É claro, alguns países, culturalmente, economicamente, eles tentam se fechar para as consequências da globalização. Em certo modo, conseguem. Mas aqueles países que se abrem para a globalização, os efeitos são gigantescos. Culturalmente, são bastante afetados. aqueles países que mais disseminam informação tendem a afetar culturalmente outros países. Então, o tipo de música que se ouve, o tipo de roupa que se veste, quanto mais aberto é o país em termos de econômicos, em termos de cultura, mais efeitos a globalização vai ter em um determinado país. Então, hoje, se pudesse destacar um aspecto que afeta bastante a gestão das organizações, exatamente esse aspecto. Então, as empresas com fins lucrativos, elas estão pensando muito a globalização permite que empresas com fins lucrativos ou até mesmo sem fins lucrativos tenham acesso a outros mercados de maneira muito mais simplificada. Então, hoje você vê empresas com poucos funcionários, empresas pequenas que já conseguem exportar para vários países. Isso é um aspecto da globalização. Um outro aspecto do nosso dia a dia, quando você entra lá no AliExpress e faz um pedido de um produto que vai vir da China, isso só é permitido por causa desse fenômeno chamado globalização. E essas características de mudança da sociedade, da maneira de fazer negócio, ela nos coloca desafios para os modelos de gestão. Então, muitos dos desafios de gestão, das novas tendências de gestão, surgem a partir da identificação desse aspecto. dois aspectos que nós vamos destacar a partir disso, para onde está se encaminhando, para onde se consegue observar de uma maneira bastante consciente, sem fazer especulação, para onde se está encaminhando, digamos assim, a sociedade, consequentemente, as organizações e a forma que nós gerimos elas. Já há certo tempo, se tem falado, e hoje é um consenso, que estamos na era do conhecimento. Algumas pessoas vão falar na era do capital intelectual, ou então dos ativos intangíveis. Ou seja, muitas vezes aquilo que você tem de maneira material não é tão valorizado quanto aquilo que você conhece. Esse é o argumento. Certo? Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, a Coca-Cola. Existe um consenso hoje de que a marca Coca-Cola vale muito mais do que todo patrimônio que essa empresa possa ter. Ou seja, essa marca tem um potencial enorme para gerar valor. E ele é um bem, digamos assim, intangível. Outro aspecto que você tem valorizado muito hoje nas organizações é o que a gente chama de capital intelectual. o grupo de pessoas que faz parte daquela organização, o que eles conhecem? E conhecimento não apenas do ponto de vista técnico, mas o capital intelectual é o conjunto de experiências que você acumulou até hoje. Também surge um novo conceito que tem sido muito valorizado que vai afetar as tendências de gestão, que é o capital social. Então, hoje em dia, muito se fala de informação, de acesso à informação. Até certo tempo, antes do advento da internet, quem tinha acesso à informação tinha conhecimento. Muitas vezes isso tinha muito valor na sociedade. Hoje, o acesso à informação é muito facilitado. Então, o que ocorre? O problema hoje em dia, percebe-se que o problema não é você acessar as informações, mas, no universo de informações disponíveis, selecionar aquilo que é útil. Repetindo, então, são muitas informações disponíveis, mas, assim, tem mais valor a capacidade de selecionar a informação que é útil naquele universo de informações. Hoje em dia, com um pouco de habilidade, qualquer adolescente descobre, às vezes, qualquer coisa, consegue levantar qualquer informação a partir de Google, a partir de redes sociais. Então, se você tem lá uma dúvida sobre como consertar o motor de um carro, é bem provável que se você digitar no Google, no YouTube da vida, vai ter um tutorial como, mostrando como fazer tal coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Novamente, existem muitas informações e, hoje em dia, em termos das organizações, o problema é você selecionar nesse universo de informações aquilo que é útil. Então, a primeira grande tendência era do conhecimento em que conhecimento, informação e relacionamento tem, em alguns casos, é tão valorizado quanto a questão patrimônio bem estangíveis. Eu falei de capital social. Muitas vezes, você não, as organizações, elas têm que desenvolver relacionamentos, que é uma das grandes tendências também. Então, os países, em certo momento, estão tentando se aproximar no sentido de estabelecer relacionamentos de cooperação para quê? Para que todos possam ganhar em conjunto. As empresas estão fazendo isso também. Então, digamos, olha, eu quero exportar um determinado produto para a Europa. Puxa vida, mas eu não sei como fazer isso. Algumas empresas adotam a opção de fazer um contrato de parceria com uma empresa local que vai ser, digamos, responsável pela distribuição, pela divulgação do teu produto em outro mercado. Então, o que é isso? Isso, muitas vezes, só é possível por meio do capital social. Então, o capital social, uma das grandes tendências atuais da gestão, que na verdade significa o seguinte, quem você conhece, o que você conhece e quem você conhece determina muito do valor da tua empresa e do teu valor enquanto profissional. a partir desse argumento, eu chego na última grande tendência, que é o que a gente chama de coopetição. Então, quando eu falo de organizações, principalmente organizações com fins lucrativos, sempre, digamos, o aspecto da competição sempre está presente. Certo? E a grande tendência mundial que se defende muito hoje em dia porque é um modelo que pode gerar maiores resultados para todos os envolvidos, é exatamente esse modelo de coopetição, ou seja, empresas que são concorrentes, ou seja, disputam mercados de alguma forma, mas que elas têm ações conjuntas de cooperação. O que seria isso? Vamos a alguns exemplos assim que acontecem na nossa realidade, na nossa região aqui. Há duas empresas que são concorrentes, mas elas, as duas vendem lá para São Paulo, São Paulo, capital, e o custo de transporte do que elas vendem, digamos, tem um impacto muito grande no valor final do produto. E essas duas empresas, mesmo sendo concorrentes, acontece, isso, situações práticas que eu tenho vivenciado, elas dividem o valor do frete, ou seja, olha, nós vendemos o produto para o mesmo mercado, então nós vamos dividir o transporte e todos nós saímos ganhando porque nós vamos reduzir os nossos custos, podemos concorrer de maneira melhor lá dentro daquele mercado. Então o que quer dizer isso? São dois concorrentes que disputam o mesmo mercado e que eles reconhecem a importância de cooperar. Continuam sendo concorrentes? Sim, mas não rivais. Que a competição tenha um conceito diferente de rivalidade. A competição reconhece que para eu existir o meu concorrente não precisa desaparecer. E essa ideia, como eu vim falando desde o começo, ele pode se aplicar também em organizações públicas. Nós vemos várias ações de cooperação entre entidades sem fins lucrativos. A partir do mesmo conceito, nós vamos nos unir de alguma forma para ter uma ação conjunta e atingir os nossos objetivos a partir do objetivo coletivo. Certo? E tudo isso que eu tenho falado aqui, globalização, a questão do capital social, capital intelectual, os bens intangíveis, tudo isso é potencializado por um aspecto que eu reforço bastante no final do material da disciplina, que é o reconhecimento que estamos na era digital, tudo isso aqui é extremamente potencializado, então globalização, a evolução da tecnologia e da informação faz com que o meu concorrente seja a empresa da esquina como também seja uma empresa que está lá na Índia, na Vietnã, na Tailândia, nos Estados Unidos. Então, globalização, a ideia de bens intangíveis, capital intelectual, tudo isso é potencializado pela era digital. finalizando esse vídeo, eu quero reforçar um dos grandes aspectos, então assim, nós temos que tomar cuidado com essa lógica de que se coloca muito forte no senso comum, tá, temos que tomar cuidado com o senso comum no seguinte sentido, que a era digital mudou tudo, não, a era digital mudou a forma que nós fazemos as coisas, né, percebam que muitos dos conceitos, eles permanecem muito presentes, sobre o que é uma organização, o que é fazer negócio, o que é gerir uma organização, técnicas de recurso humano, gestão de pessoas, gestão financeira, muitos desses conceitos, eles estão presentes, né, são poucas evidências de que vai ser revolucionar os conceitos de gestão, né, algumas pessoas usam esses termos, mas usam a partir de uma ideia de senso comum, o que nós vemos hoje é que as tendências de gestão, elas estão mudando as formas de conduzir as organizações, as formas de conduzir negócios, e acima de tudo, a forma com que nós nos relacionamos entre nós mesmos, entre indivíduos, e o nosso relacionamento com as organizações está mudando, mas muitos dos conceitos ainda permanecem. Não que isso limite a capacidade da era digital em revolucionar a sociedade, não, a revolução está acontecendo, mas ela é na forma que nós fazemos as coisas, tá certo? Então, a partir dessa última fala, espero que todos tenham apreendido a proposta da disciplina, e espero nos vermos em breve, nos seminários, ou então em uma nova disciplina, tá certo? Muito obrigado a todos. a todos. Música Legenda Adriana Zanotto